Música Alô, alô você! Boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada, já que a internet liberou geral. Agora você assiste o programa na hora que você quiser, do jeito que você quiser, na duração que você quiser. Estamos aqui hoje diretamente no bairro da Tijuca, tradicional Tijuca, no Rio de Janeiro, para dar início a esse programa, o primeiro de todos. Então, senhoras e senhores, aqui no Labotica da Jane, um centro de referência em figurinos, o meu camarada, um ator talentosíssimo, Paulo Tifenthaler. Bom suar! Meu camarada, é um prazer em mim ter você nesse primeiro programa. Prazer é tudo meu, cara. Cara, eu descobri que você nasceu na Suíça. Nasci na Suíça, cara. E aí meu pai comprou uma casa em Terezópolis, conheci minha mãe que morava lá, morou com ela há tantos anos. Casaram na Suíça, no civil. Eles estavam fazendo uma viagem, uma viagem de três, quatro meses. E aí eles me esperaram, mamãe, me parir lá. Era aquilo que eu nascesse lá, no meio daqueles vales, né? Porque Tifenthaler quer dizer aquele cara que nasceu no Vale das Montanhas Profundas. O alemão tem essa coisa, né? Ele junta várias palavras e forma uma. Porque Tifent é fundo, profundo. Tal é vale. Thaler seria o cara, o sujeito do vale. E qual é a pronúncia correta do seu sobrenome? Tifenthaler. A brincadeira é o seguinte, a gente vai encontrar um figurinozinho pra você, pra mim também. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso. Vamos nessa? É aqui nesse lugar, vamos. Então vamos ali. Música Mas diga aí, tu começou a tua carreira como ator? Comecei como ator. Vamos nos fudidos privilegiados. Não, eu comecei já garoto, comecei já quando eu nasci. Porque o hobby do papai era Super 8. Então lá em casa eu tenho um armário de aço, assim, lotado de Super 8, 16 milímetros. Dos meus dois dias de vida na Suíça, porque tem um filme 8 milímetros colorido mudo, eu no colo da mamãe, no quarto, que a mamãe me recebeu logo, logo... Não, com dois dias. E depois tem tudo filmado até os meus 14 anos. O pai tava o tempo todo apontando a câmera pra gente, pra mim e pra Adriana. Vem daí, vem daí, vem daí! Era o tempo tudo isso. Mas e a tua onda com o teatro? Essa tua relação mais profissional foi no fudido? Foi antes. Eu comecei na França. Eu fui pra França pra fazer... Porque eu fazia fotografia no colégio. Eu revelava, ampliava a PIB já, sempre com a câmera na mão, porque o papai era super noitista, mas ele não me deixava filmar. Fui pra França pra estudar fotografia de cinema. Fui fazer uma escola pra seguir a carreira de fotógrafo pra cinema. Mas chegou lá, cara. Falei assim, pô, o teatro está me chamando. Aí entrei pra escola de teatro em 1990, em Paris. Aí fiquei lá... Entre a Suíça e a França, fiquei três anos lá. Depois voltei pro Brasil e aqui eu comecei a fisacal um tempo. Aí trabalhei duas peças com Hamilton Vas Pereira. Depois trabalhei com o Domingos. Os Fudidos foi lançado, foi criado em 90, 91, pelo Abujamra, quando ele veio fazer aquela novela que rei sou eu, que ele fazia o Ravengar. Porque ele dizia, vocês são os fudidos, porque vocês não tem dinheiro pra porra nenhuma. Esse país é um país de merda em relação à cultura. Mas você ainda é um privilegiado, porque você ainda vai fazer teatro. Então somos todos uns fudidos privilegiados. Foi que nasceu o nome. Vamos nessa. Tá bom demais. Você, nova geração, que nunca viu um leite de saquinho. Isso aqui marcou toda uma geração anterior à sua, Enem. O canal Brasil, no início, não votou o programa no ar, mas não sentiu o peso do programa. Você acha que os caras não perceberam o potencial do programa? Porque o Larica Total começou com um programa de 15 minutinhos lá. Tipo assim, faz aí um interprograma pra vocês, tá? Essa ideiazinha aí, leva aí. E o Larica Total virou o principal produto do canal Brasil. Como é que foi essa trajetória? Que agora a gente tá sabendo que o Larica Total, infelizmente, deu uma parada. Talvez uma parada total. A gente não sabe ainda, né, Paulo? É. O Larica tá na última temporada. Terceira, né? Terceira. Terceira e última temporada aí, com quase mais de 70 episódios gravados. 75 episódios. E aí, como é que foi essa trajetória do Larica, cara? Você tem uma legião de... Não vou falar funk, porque você não vai gostar dessa palavra, mas assim, de galera que curte o teu programa, da molecada... Como é que é? Que público é esse, cara? A galera te para na rua? O público te para muito na rua. O programa deu uma bombada fenomenal, assim. É uma coisa que me impressiona. Todo dia eu tô na rua, tiro foto, autógrafo não rola porque é uma coisa meio debodê já. Mas abraçar, fotografia, ser convidado pra churrasco, de festa, cara, assim, todo dia, toda hora. Tu vai? Nunca. No início, eu fiquei bastante... 2008, quando estreou o programa, eu fiquei... Eu tive um susto, né? Aí eu falei assim... Eu me animava, as pessoas... Eu chegava no bar, as pessoas me falavam... Senta aqui, porra, Paulo, Larica Total, senta aqui, blá 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 blá... Pagava a cerveja e tal. Eu entrava na roda, entrava na roda legal. Foi uma frase muito engraçada. Comidou bem com a fama, então. Porque tem essa mesma forma de roubar a privacidade. Me joguei de cabeça nessa história de ser reconhecido. E hoje é o contrário. Hoje eu já ando, já sinto que... Tem alguns ambientes que eu entro, assim, já sinto que... Eu falo assim... Ih, esse é o perfil do programa. Aí já começa a olhar, um levanta, vem falar, aí começa... E eu tento hoje ficar na sombra. Porque tem um cara chato, né? Você tá comendo, o cara vai lá... Porque ficou maçante demais. Ficou muito maçante. O personagem do Larica, porque por mais que tenha um lado meu forte ali, que é uma homenagem a mim mesmo, aos amigos, ao Rio de Janeiro, à Santa Tereza, ao Copacabana, ao Renato e tal. O pessoal confunde, acha que você é o cara? Confunde direto. Direto. Que é o Paulo de Oliveira. É. E você é o Paulo Tifentala. É. E aí o pessoal chega junto querendo abraçar e tal. É, queria falar e tal, com uma piada aí. Eles vêm abraçar o personagem do Larica. Então eles falam de comida comigo no meu tempo todo, né? E aí me deu uma saturada, cara. Fiquei saturado nessa história. Me encheu o saco. Isso foi um dos motivos pro programa acabar? Foi. Fora que, pô, o programa me abriu muitas portas, né? Profissionalmente falando. Eu tenho, sabe, várias coisas pra rolar aí agora, segundo semestre, ano que vem. Coisas grandes. Que eu não vou falar, porque eu não falo nada. Só falo que eu não vai estrear. Deve ser cortar a cabecinha. Opa, já tá chorando. Já tá chorando. Pra cá, ó. Opa! Cacinha. Ó, falta de prática. Ó o vilão, ó o vilão. O Larica, ele não é meu. O Larica, né, é uma ideia do Terence, produção da Carambolas. O núcleo duro mesmo ali sou eu, Caíto, Felipe, Leandro. Nós quatro, nós somos uma banda. Nós criamos juntos, né? A gente tem as ideias juntos. Eu apareço direto, evidentemente. E como eu improviso muito, eu fico muito na minha mão a interpretação. Isso é bom, mas foi uma coisa que eu ganhei isso desde o início. Que eu propus o... Eles toparam na hora. E a gente também escrevia o roteiro, assim, um dia antes, dois dias antes. Tem episódios que foram criados na hora. Então existia essa coisa do improviso, mas sempre tinha um tema definido, né? Que é muito importante. Então, assim, o Larica é uma banda. É um conjunto. E o programa hoje, ele pertence ao Canal Brasil. Ele é um produto do Canal Brasil, assim como o Grande Família é um produto da Globo. Artisticamente, eu já dei meu recado. Assim como ator, como improvisando e tal. O assunto da comida, ele é eterno. A gente pode fazer o Larica em total 50 anos, né? Só que eu não sou cozinheiro. Então, assim, eu estou sendo super sincero aqui com vocês pela primeira vez. E o personagem ficou muito grande. Então, eu quero fazer outras coisas, entendeu? Eu não quero fazer um personagem, uma carreira de um personagem só. Eu não quero ser o Didi. Não quero ser o Rolo de Golias, entendeu? Que fizeram uma carreira só. Ou o Chaplin, enfim. Ou esses atores que fazem o Cantinflas, enfim. Que fazem o personagem só a vida inteira e bombam. Só que o Chaplin era dono do personagem dele e dono dos filmes dele. Se eu fosse dono do Larica, ele me desse dinheiro e me trouxesse prosperidade, ele abriu portas. Mas, eu não acho justo o modelo de negócio que se tornou o Larica Total, entendeu? Porque é um programa que bomba, ele ficou mais famoso do que o Canal Brasil. Porque muita gente me para na rua e fala assim... Pô, o teu programa passa naquele Canal 66, né? Aí eu falo, aquele Canal 66, eu vou ser Canal Brasil, amigo. Ele foi legal porque estreou dia 8 de outubro, né? De 2008. E aí, cara, deu um mês que ele estava no ar, o Jô Soares já ligou. E aí ligou o cara e falou assim, olha o Jô, quer você aqui? Ele conhecia um pouquinho do programa, você achou? Ele conhecia porque um amigo dele apresentou para ele, que ele me contou, e que ele ficava de madrugada assistindo no YouTube. E aí tinha uma fila que você vai entrar no Jô, você fica lá ligando para encher o saco da produção. O cara me ligou e falou assim, irmão, vocês vão pular à frente de todo mundo que está tentando chegar aqui porque o Jô vê vocês no YouTube de madrugada em casa. E ele morre de rir e ele, cara, quer você aqui. Larica total. Larica total. Não, olha, você faz bem a beça. O programa é muito engraçado, é ótimo. E dá para perceber que você é um cozinheiro horroroso. Exemplar. E aí tu ganhou o prêmio APCA, o programa ganha o prêmio APCA em 2010. Isso foi... Aí vocês tiraram a onda, aí vocês se acharam. Tiraram a onda, tiraram. Aí a gente não achou nada, a gente tinha certeza. E só para explicar, em 2010 o programa Larica total ganha o prêmio APCA da Associação Paulista de Críticos. Que é o prêmio mais importante do país. Melhor programa de humor, cara. E os caras foram a receber, né? Foi legal porque cada categoria tem cinco prêmios. Na televisão só tinha cinco prêmios. A Globo ganhou quatro e nós ganhamos o humor. E aí a gente ficou super bobão. Bobão. Porque era um prêmio super importante. Eu tinha uma noção muito grande do peso desse prêmio, né? Enfim, televisão. Várias caras que eu só admiro ganhar nesse prêmio subiram naquele palco. Raul Cortez, Fernando Montenegro. E vários diretores. E aí, pô, tá, ganhamos. Então aquilo foi assim. Primeiro beijinho nascido do amor. Olha o cravo. Agora sim. Oi, 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 oi. Olha a festinha. Pode cantar o parabéns. E aí o Larica total te abriu as portas. Você tá bombando. Subúrbia. Subúrbia. Foi legal. FD. Pô, subúrbia. Ah, o Luiz Fernando ligou, cara. Diretor de Hoje é Dia de Maria. Bacana, o cara é fera. Eu não assisti, mas eu vi as chamadas e achei lindo. Não, ele me convidou. O Luiz Fernando ligou pra mim em casa e me convidando direto. Foi uma honra. Porque assim, você faz, fazer teste pro papel, né? Ele ligou e me chamou desse porra. Eu acompanhei você no Larica. Tinha um texto, mas também tinha uma coisa improvisada. O Luiz Fernando e o cara que ficava no set assim. Vai, fala mais, fala mais. E eu, irmão, ia embora. Ia embora. Entendeu? É uma experiência pra ele também, porque ele fez tudo. Pô, a câmara dele toda na mão. Então era o próprio Luiz Fernando com aquela Alexa, aquela pôr daquela câmara alemã maravilhosa. Ali, falando agora vai. E vai. Vai, galera. Fala. Ah, ele diria assim. Ele diria assim. Vai, galera. Fala. Fala. Ele te furou. Vai. Seu filho da puta. É. É. É assim mesmo. Eu tô imitando o cara. Mas, gente, agora numa boa. Tu tá se sentindo que tu tá num momento, tu tá na tua história, tu tá na ascendente. Ah, se não fosse, cara, eu ia vender esse sanduíche natural em Bangkok. Tu tá gostando desse teu momento? Tô, gostando muito. Você é um cara, por exemplo. Mas eu quero dirigir mais. Como aquele ator. Eu quero dirigir mais. Como aquele ator que fez o cinema Zorubuz e tal, que fez o João Miguel. João Miguel. É. João Miguel é um cara que também tá conseguindo correr por fora e pagar as contas. Tá. Tu tá nessa onda? Tô nessa onda. Quero fazer uma homenagem ao camarada que nos juntou. Que já não tá mais aqui. Grande. Meu nosso irmão, Erickson Pires. Erickson Pires, meu camarada. Pra quem não conhece, Erickson Pires. Vou botar um videozinho. Vou botar, inclusive, pra gente ver, pra gente curtir. Esse é o Erickson. É. Nova tecnologia. Novas formas de estar junto. Novas formas de viver. Estamos vivendo um momento agora de transformação da lógica da vida. A cada momento você pode imaginar que o seu vídeo, sua máquina fotográfica, acoplada no seu pequeno celular, pode estar produzindo um grande, um enorme sucesso que durará um milhão, dois milhões de acessos. Talvez o tempo vá ser medido agora por acessos. Acesso ao seu material que está veiculado no YouTube. Acesso ao material que está no Emule. Lá onde você vai dividir as suas coisas. Lá onde todos vão dividir seus conteúdos. Pra você, o que foi esse camarada? Foi esse Erickson 91, na cal. Na cal, cara. Em cima de uma árvore. O Erickson, cabeludo, em cima de uma árvore. Falando assim, vamos fazer uma peça lá na Cinelândia. Em cima daquela estátua. E a gente vai... Ah, só lembro dessas palavras dele. Eu olhei e falei assim, meu irmão, e você... A gente é amigo, meu amigo. Já! A gente é amigo. O Erickson, cara. O Erickson, ele era... Assim, quase tudo que eu achava que a gente tinha que ser. Porque era isso. Era o tesão por saber, por ler, por ver, por fazer. Por estar na rua e fazer justiça. Tinha uma coisa muito forte, que eu também tenho. E o Erickson também tem muito forte. Que é fazer justiça, cara. É justo que a gente tenha direito à liberdade de pensamento. E fazer as coisas que a gente quer fazer. A um mundo mais bonito. A um céu mais azul. A uma cidade mais maravilhosa. E aí escolhemos o teatro, a arte, o delírio, a gritaria, o rock'n'roll, as mulheres, entendeu? O vinho. Para isso. Então quando eu estava chegando da França e encontrei o Erickson, eu falei assim, caralho. Eu encontrei o cara que é tudo isso, entendeu? Então a bosta dele, para mim, é uma derrota. E é uma derrota, principalmente, que eu posso estar injusto agora, falando de justiça, na derrota dos amigos dele. Isso é uma coisa muito pesada que eu estou falando, porque eu ainda me sinto junto com toda a turma em volta. A gente não podia ter deixado ele morrer. Ô Paulo, você é um cara, assim, que parece que está chegando agora, né? Mas não chegou, já está há bastante tempo. Mas eu li numa entrevista uma fala tua, que eu achei interessante, que você falava que você tinha tido alguns erros estratégicos na administração da sua vida. Aos 19, não, aos 20, eu resolvi que eu ia ser artista, mesmo. E nunca desisti. Nunca houve uma segunda opção. Me formei em jornalismo porque, assim, me formei, nem sei porquê. Mas foi o máximo de desvio que eu tive ali, fui me fazer jornalismo. Porque para mim era claro que eu queria fazer cinema e teatro era o caminho para chegar no cinema. Isso eu consegui inventei da minha cabeça, que eu tinha que fazer teatro para chegar no cinema. De certa maneira, deu certo. Mas houve um vácuo aí grande nos anos meus. Estou com 44 anos. Então, assim, dos meus 30 aos 37, foi uma fase, vou dizer assim, que eu parei de atuar praticamente. Eu fiquei fazendo documentário, fiquei editando, fiquei fazendo câmera, né? E entrei nessa onda toda do vídeo. E, ao mesmo tempo, eu larguei de lado uma carreira de ator que via super promissora, entendeu? Eu via num grupo forte de teatro, uns fudidos mesmo. Era uma galera, o João Fonseca começando a dirigir, o Thelmo Fernandes, a Guto Stresser, o Alvinho, o Álvaro Diniz, eu, o Andrésinho Correia. Enfim, uma galera que estava ali e dali a gente estava um grupo grande vindo junto. E eu peguei e pulei fora com aquilo. Porque eu realmente dei uma brochada com o teatro. Eu só comecei a reacender o teatro em 2005, mais ou menos. Em 2006, estive na Europa, estive na Alemanha, conheci uns atores, umas atrizes em Berlim. Que eu falei assim, porra, cara, esses caras não existem, essa qualidade de atuação não existe no Brasil. E eu falei assim, caralho, esse teatro que eu quero fazer, né? Por exemplo, um tempo eu saí de uma linha que eu vivia muito bem. Que eu fui retomar agora há cinco anos atrás. Entendeu? Eu estou com 44 anos. O Larica aconteceu quando eu estava com 39. Entendeu? Mas sabe que eu tenho uma tendência? Eu vou te falar uma parada. Aí me dá a sensação que ali eu dei um vácuo perdido dos 31 aos 37, que é uma fase que você está muito forte, fisicamente e intelectualmente. E eu estava ali dentro, na Globo, fazendo umas coisinhas, ganhando dinheiro. Aquela história lá do BBB e tal. É, fiz três, o primeiro, o segundo, o terceiro. Primeiro cumulou. Tem vergonha de ter feito BBB? Não, cara. BBB foi muito importante, até para eu odiar aquela merda e ir embora. O editor, né? É. E, cara, eu saí fora e fiz o que eu quis fazer, que é fazer filme, viajar, fiz três, quatro curtas, viajei, ganhei prêmio. Pois é, mas a parada é essa. Surgiu o Larica, bombou e, cara, se eu tivesse ficado lá dentro, nada disso tinha acontecido. Exatamente. Nada disso tinha acontecido, sacou? Então não tem erros estratégicos. Não tem erros estratégicos. Isso eu queria te dizer que não tem erros estratégicos, cara. Porque o que você é hoje é fruto dessa parada toda. Exatamente. É isso. E cada um tem a sua história. Exatamente, cara. E essa tua pegada, essa tua percepção holística das coisas, vem daí. Então não tem erros estratégicos. Tem acertos. Sai daqui com um sorriso. Cadê Ferreira? Um homem que bota o sorriso na sua cara. Então, parceiro, é isso aí. Olha, valeu. Acabou. Sucesso. Se você gostou, inscreve. Tem o negócio de se inscrever na internet, no Facebook, no YouTube. E diz que gostou. Se não gostou, não diz. E obrigado. E até a próxima. Paulo Tifenthaler. O que vocês querem? E aí O que vocês querem? O que vocês querem?